Música 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 Valendo! Corre, corre, corre Quero ver, falaram que ia conseguir, olha lá De maquiagem a Maria entende, hein? E aí, cadê teu carrinho agora, tua dupla Maria? Música Maria foi abandonada Onde é que eu tô? Sabonete da SEA Shop Olha aqui, olha Corre ainda correndo que nem uma louca aqui pela SEA Shop Ah, eu não acredito Aqui, Carol Carol Beltrame, olha Pegaram tudo na lista Não sabe, não sabemos ainda Quem vai conferir é a auditoria da SEA Shop Meu Deus do céu Nunca corri tanto, desde que eu nem participei Nelmo, o tempo tá acabando Os competidores vão aparecer Meu Deus, tá acabando o tempo, hein? Corre gente, oito, sete, seis Cinco, quatro Três, dois Um, acabou Acabou A SEA Shopping tá tendenciosa Hoje, viu? Essa é boa, hein? Organizador de roupa, valeu Bora Eles pegaram com uma certa ânsia É, é porque já faz, né? É limita da resultado Eu uso o Serum também Meu Deus, vai tolão Valendo Maria Almeida, hein? Quase que o Pix da Power vai junto, hein? E ele tá sempre te acompanhando, né? O Pix vai E o bônus vem Quem está no final, Cacá? Garom Pincel e Karol E o trame Preparados? Valendo! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não conseguimos fazer, não pegamos quase nada ainda Foi mal, cara Mano, tem um tipo mais rápido A gente vai perder essa merda Pô Que era você correndo Não sei por que ele tá Pra bonitinha pra fora Porque agora eu sou o Torino Meu Deus, cadê será? Será que ninguém vai pegar esse meu golpe hoje, Cacá? Será, cara? Será que tá perto? Ninguém passou Passaram várias vezes Passaram ali, cara Sério? Ninguém viu o poder power, gente Cinco Quatro Três Dois Um Finalmente Nossa do céu Não encontraram? Não encontraram um artigo de banheiro, gente Pode deixar sua casa linda, seu lar melhor Não acredito Não acredito Não, não pode ser Eu, na minha calma, na minha tranquilidade, peguei nove dos dez Amém Valendo Eu sou quatro, 68 anos E se eu ligar quatro Está certo, diz Errada! Mora, mora Com a turma Em torna Cê é muito buco, cara Boa Cê é muito buco, cara Como é isso? Valeu! Cara, desculpa falar sinceramente isso, mas ele mandou. Errada! Será que Karol vai deixar eles tirarem o item do carrinho dela? Olha isso! A perna dele é do meu tamanho, gente! Eu tenho 1,83m, então eu vou usar essas pernas grandes aqui como a minha maior vantagem. Errada! A disputa entre Garon Pissetti e Karol Beltrame e Karol Soares e Pamela Oliveira. As duplas iam inverter. Não, não é justo. Vou falar até o apresentador com surpresa agora. E parceira de Karol Beltrame. Enquanto Pamela Oliveira vira parceira de Garon Pissetti, por gentileza. Por favor, passa para lá. Valendo! Começou a corrida lembrando que era uma estratégia. Garon saiu correndo na frente, Pamela Fazenda e Garon desceu, hein? Garon desceu. Reconheci essa caixinha, hein? Você sabe que isso daqui tem uma coisa muito legal a ver inclusive com a nossa competição? É. Seja quem for que ganhar agora, não perdeu nenhuma, então está invicto. Panela de fundi. Panela de fundi. Panela de fundi. Ei, meu Deus! Power! Achamos, achamos! Estão procurando uma panela de fundi. Inacreditável, né? Estão procurando agora, Garon? Estão procurando uma panela de fundi, hein, velho? Panela de fundi. Panela de fundi, meu Deus! Ó, panela, 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 panela. Fundi. O tempo está acabando. E aqui? Vamos! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! No tempo! Cara! Valendo! Valendo, valendo! Começando a pegar a lista. Vamos dar uma olhada no que tem nessa lista. Carol desceu para o piso de baixo, onde tem muita coisa para o lar. Você vai encontrar coisas para o pet também, porque tem de tudo lá. Parece que alguém encontrou o envelope power ali, Elmo. Encontrou o envelope power. Agora está tudo quase empatado. Vou falar uma coisa, que elas foram muito rápidas. Cara, a dupla mais rápida até o momento, hein. Será que as meninas, a dupla de Carol leva? Seis minutos e um segundo. A dupla mais rápida. Seis minutos e um segundo. Batom, batom, batom. Esse aqui quase escapou da gente. Quase. Esse aqui quase escapou. Caiu no chão. Isso é batom? Carol recuperei. A gente vai validar com batom. É um gloss. Lipstick. Então validados os 15 itens da lista da Carol. E ela também pegou aí o envelope do poder power. Elmo, começamos aí a segunda fase aí da grande final do Low Market. Essa aqui é o maior reality de compras da fronteira. Com certeza. Esse reality foi muito divertido e corrido, né. Toda a galera nessa festa. Imagina só, né. Pra ganhar mil dólares em compras aqui. Mas tudo daquele carrinho. Quanta coisa tem nessa SA Shopping, hein. E você também pode fazer uma competição dessa. Só que com um detalhe. Bem mais tranquilo do que eles, né. Exatamente. Você que tá acompanhando a gente aí pela tela sabe. Vocês estão vendo nesse exato momento como é que tá o cronômetro. A dupla aí do Garon e da Pamela com 10 minutos e 30 segundos cravados aí no cronômetro. Enquanto a Carol se manteve aí. As Carol se mantiveram aí com 6 minutos e 1 segundo. Mas nós temos três perguntas aqui nessa segunda fase. Onde cada pergunta errada soma mais 30 segundos. E vocês dois aí tem o cartão, o envelope com o poder power. Pode ser que seja o poder power, mas também pode ser que seja um poder... Piraíta. Piraíta, né. Que pode mudar todo o jogo pra vocês verem quem vai levar essa final, né. Nós vamos pras perguntas primeiro e na sequência aí a gente abre aí os envelopes power. Então vamos pra primeira pergunta. Alvar Nunes, cabeça de vaca, foi o descobridor das cataratas do Iguaçu. Mas não foi o primeiro europeu a chegar em terras paraguaias. Quem esteve em terras paraguaias primeiro? Opção 1, Pedro Álvares Cabral. Opção 2, Alejo Garcia. Opção 3, Juan Dias de Solis. Ou opção 4, Cristóvão Colombo. Essa tá difícil. Essa tá difícil, hein. 3, 2, 1 e... valendo! Garão correu na frente aí e agarrou aí o frango... frango... Topetudo. Topetudo. Aqui, Garão, chega aí. Muito bom a pergunta e a resposta, Cacá, é o cara que é acreditado inclusive como descobridor do Paraguai. Senta que lá vem a história. É um português de nome Aleixo Garcia, mas em espanhol fala Alejo Garcia por uma tradução aí do português pro espanhol, que ele esteve antes de cabeça de vaca nas cataratas. Ele tava passando por aqui, o caminho dele era pra ir pra Buenos Aires, mas ele acabou indo pra Assunção e descobrindo o Paraguai. Me parece que Garão domina bem a história. É, a história dele tá realmente correta. A história é do Alejo Garcia. É, Alejo Garcia, muita gente não conhece e ele falou muito bem. E aí, Cacá, bate com essa resposta? Qual que foi a resposta correta? Você confirma aí opção 2, então, Alejo Garcia? Confirma opção 2, Alejo Garcia. Segundo, esse card é... Juan Dias de Solis. A resposta 3 é a correta. Não foi o senhor Alejo Garcia tão bem explicado por você até agora. E aí, Cacá, o que explica isso? Pois é. O Alejo Garcia, realmente, ele passou aqui pelo Paraguai, mas o Juan Dias de Solis, ele chegou pelo sul do Paraguai antes do Alejo Garcia. Perfeito. Então, o que que fazemos? Bora! Acabou de somar mais 30 segundos aí ao cronômetro do Garão. Garão agora com 11 minutos. 11 minutos. 10 e meio. Agora com 11 minutos. Vamos para a segunda pergunta, Elmo. Então, bora lá. Meninas, em 1542, o explorador espanhol Alvar Nunes Cabeça de Vaca se deparou com uma grande queda d'água navegando pelo rio Iguaçu. E com que nome que ele batizou essa queda quando ele viu? Essa é a pergunta. Resposta 1. Salto de Santa Rosa. Resposta 2. Salto de Santa Gertrudes. Resposta 3. Salto del Mondaã. Resposta 4. Salto de Santa Maria. Garão Picelli, neste exato momento, revoltadíssimo ali. E aí? Vamos lá então? Fica atento que quem pegar o frango topetudo primeiro tem opção de resposta. Errou. Lascou. 3, 2, 1. Valendo. Valendo, valendo. Pegou. Carol Beltrame. Carol Beltrame tem opção de resposta. São 4 opções. Lembra delas? Saltos de Santa Maria. A resposta dela foi Saltos de Santa Maria. E a sua resposta? Está correta. Está correta. Saltos de Santa Maria. Foi a resposta do explorador navegador espanhol quando viu porque ele disse o seguinte. Santa Maria, Madre de Dios, quanta água. Foi a resposta que ele deu e está no livro de Alvar Nunes, Cabeça de Vaca. Com essa resposta correta, Ascaróis se mantém com 6 minutos e 1 segundo no cronômetro. E o cronômetro do Garon acabou de subir para 11 minutos e 30 segundos. Tem condição de virar ainda esse game o Garon Picelli? Tudo é possível. Tudo é possível. Então bora. Durante as comprinhas do Paraguai, é possível pagar com PIX, reais, dólares e Guaranis a moeda oficial do Paraguai. O Guarani é a moeda mais antiga em circulação na América do Sul, mas não foi a primeira moeda do país. Qual era o nome da moeda antes de se tornar Guarani? Antes do Guarani, o pessoal aqui da SA Shop sabe? Antes do Guarani, que moeda que era no Paraguai? Não vale soprar aí, pessoal. Cara, eu não vou... Opção 1, rubros paraguaios. Rubros paraguaios. Opção 2, austral paraguaio. Opção 3, meia patrão paraguaio. Meia patrão paraguaio. E opção 4, pesos paraguaios. Pesos paraguaios. Cara, da onde você conseguiu uma pergunta? Cara, eu pensei que ela sempre foi Guarani. Ah, então vamos nessa? Vamos. Preparados pra correr? 3, 2, 1 e valendo! Ai, quase, Carol. A lembrou mais uma vez. O Carol perdendo demais. Foi pela ponta do Easy. Aí, ó. Olha, eu tô entre a opção 1 e a última, né? Entre rubros e pesos. Pesos é uma coisa que tem muito aqui na América do Sul, né? Tem peso chileno, peso argentino, pesos bolivianos. Etc. E o rubro é uma coisa meio antiga, né? Parece que é uma moeda antiga. Quando você fala rubro, parece que é uma moeda antiga. Eu acho que vou ficar indo rubros paraguaios. Rubro. Cara, que pior que eu não sei também. A cara doeu. Cara, eu acho que é mais antigo mesmo. O negócio de rubro e tal. É, rubro. Parece rubro. Tá, então a resposta... Rubro porque também é rubro. Rubro negro é verde, vermelho e preto? É, vermelho e preto. Então, e a bandeira... Rubro é vermelho, no caso. É, rubro é vermelho. Então, a bandeira do Paraguai é vermelha. Então, eu acho que eu vou pra simulação. Cacá, você dá essa resposta aí. Diga aí. Ele está certo ou o Garom Pissieri está errado? Olha, onde é que está a Pamela? Pamela, por favor, Helena. Última pergunta aqui, né? E Carol Beltrame também. Última pergunta. Boa sorte pra vocês. E essa resposta está errada. Errada! Eu não creio nisso. Essa resposta correta seriam pesos paraguaios, Garom. Pesos paraguaios. Essa resposta errada... De que data é peso paraguaios, cara? Antes de 1946, El. Com essa resposta errada, nós somamos 12 minutos aí no cronômetro de Garom Pissieri. 12. Contra 6 minutos e 1 segundo da dupla das caróis. Talvez a gente tenha uma mudança de jogo aí com o poder da Power. Será? Talvez. Vamos abrir o envelope? Vamos abrir? Bora lá. Meninas, abre o teu envelope. Olha lá, olha lá. Abrindo o envelope. O que que tem lá? Poder Power. Poder Power. Você ganhou direito de resgatar. Então a Carol, neste exato momento, ela está ficando com 4 minutos e... Vocês estão vendo aí no cronômetro, 4 minutos e pouco. Garom, vamos abrir aí o envelope. Só falta o seu Piranhita. Não. Qual foi? Piranhita's Gift! Perdeu o Chirá. É o famoso perdeu o Chirá. Perdeu o Chirá. Acompanhou o Piranhita. Perdeu o Chirá. E agora já tinha 12 minutos. Passou. Somou mais um minuto e meio aí. Então, realmente, com esse resultado, pode comemorar a Carol. A dupla, Carol, levou mil dólares e outras. Mais um carrinho, traz o carrinho pra cá. Tem um carrinho, tem mais um carrinho ali também. Tudo que ganharam, 500 dólares pra cada um. Olha, emoção. Como é que foi participar? Conta que é tudo teu e mais mil dólares, 500 pra cada uma. Carol. A gente já sabia, né? A gente já sabia que ia ganhar, mas foi muito legal. Foi divertido demais, né, Carol? A modéstia é uma coisa fantástica. A modéstia é Carol Veltrame. Foi muito divertido participar, mas assim, Carol, Carol, né? O melhor nome. Óbvio que a gente ia ganhar. Já sabia desde o começo. E teve gente que falou que ia levar, mas quem chegou foram as meninas na final. Tua troca de duplos pra ela foi super legal, né? Girl Power. Olha só que bacana. Se você gostou dessa competição e de repente você tá vindo pra Foz do Iguaçu, já segue aí o nosso canal, porque você pode vir a ser um dos participantes da próxima edição do Low Market. Com certeza. E quem tá comentando, deixando seu like, também concorre, porque lá no primeiro episódio nós falamos que os torcedores, quem apostou na Carol ou na outra Carol Veltrame, também vai ganhar um brinde bem especial, hein? Fica esperto que pode sair pra você. É isso aí, Elmo. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui a SA Shopping aí, né? Que apoiou esse projeto, inclusive fechou a loja aqui pra que a gente pudesse fazer essa disputa, que é o maior reality show de compras aqui da fronteira. O único, inclusive, né? Até o momento, né? E com certeza, gente, quando vocês vierem pra Foz do Iguaçu, ao Paraguai, não deixe de fazer as compras. Vocês conhecem a loja toda agora. Vai ser muito mais fácil pra você ir de corredor em corredor, né? Vocês já mostraram onde tá o caminho. Agora é só comprar na SA Shopping, tanto do Shopping Paris, como aqui do King Fong, lá do direito, no Personal Shopper. Vai vir aqui comprar de tudo, hein? Já percebeu, né, gente? Na SA Shopping tem de tudo e tá fácil de encontrar. Então, Kaká, gente, compartilha esse vídeo e siga a SA Shopping. Meninas, parabéns! Agora é só festar! Bora! Tchau, tchau!